Então galerinha, eu disse pra vocês que já tava indo, mas não deu certo não, o menino disse, filma eu tomando café, esse aqui é bebê, acaba mais namorado, né? Não, 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 tá do povo, bebê que é minha. Eu bebo um café aqui, ó. Sim. Só que a gente tá demais, mas um cafezinho é bom, pra saúde. E é? É. Sim, tá certo então.